Fala galera, estamos aqui no The Isle, novamente eu estou de Blue Raptor Peraí que eu tive que dar uma coçadinha aqui Isso acontece com alguns animais que vivem em ambiente muito quente E eu estou atrás de uma família de Tiranossauros Rex Saca só aqui ó, tem uma pegada dele, tem uma outra aqui Essa aqui já é de Uta na verdade Será que tem outros Utas aqui perseguindo? E eu tô ouvindo alguma coisa aqui pra baixo, mas o nosso objetivo na real é esses Tiranossauros Vamos lá Correndo por aqui Eu vou indo nessa direção porque eu acho que eles foram por aqui Eu ouvi alguns gritos também Então vamos aproveitar e tentar rastreá-los o quanto antes Antes que a gente perca né, de... Eu vou dizer de vista, mas... A gente basicamente tá utilizando o olfato também pra localizá-los Opa, consegui encontrar aqui E tem o Uta Raptor mesmo lá ó E ele tá pulando por cima dos outros, não sei porquê E ali está a família de Tiranossauros Rex Olha o tamanho daquilo ali Já vou mandar uns gritos E parece que os nossos amigos Uta Raptores estão precisando de ajuda Vou dar uns gritos aqui ó E rapaz, tem um Giga aqui, peraí Deixa eu driblar esse Giga Beleza Aí ó, o Giga passou do meu lado E olha só aqui ó Aê Mandar um grito Aí pronto Mandei amizade Aí ó Mandar uma dancinha, claro Caraca, tô formando esquadrão aqui ó E já vão atacar o Baryonyx Ó o Baryonyx ali Ó, que isso? Puta, me atacou velho O cara tá atacando Traidor velho Tem um traidor no esquadrão Toma, mordi Mordi Aí Nossa, ele passou Ah, galera Ali ele ó Tá vindo aqui, tá vindo aqui Vou morder Tô atrás dele agora Ele tá bem ali ó Tá gritando, tá se fazendo Toma Mordi Beleza Mordi de novo Aí vou derrubar Nossa Nossa Aí vou girar Mordi E derrubei Beleza Aê Vamos deitar agora E recuperar um pouquinho Foi por pouco Mandar amizade Ah, o esquadrão tá de boa Mandar amizade Não me Ah, não me eliminou Aí Muito bom Perfeito Vamos ficar deitado aqui E recuperando E tá o Baryonyx ali ó Ele pode vir aqui na nossa direção Ih, pior que ele tá vindo mesmo Beleza Calma aí Cara Não queremos batalha Não queremos guerra Até vou me afastar aqui um pouquinho Aí Manda amizade Ah, beleza Tá tranquilo Tá tranquilo E eu não sei nem pra onde Ah, tão lá a família De Tiranossauros Lá longe ó Já foram embora Aí ó Pelo menos a gente formou um esquadrão aqui De Uta Raptores Perfeito E tão mandando ameaça Pro Alossauro ali em cima Só tem que recuperar um pouquinho Eu acho que o Alossauro vai vir ó Tá agachadinho ali Galera tá ameaçando Já temos uma carcaça aqui Ih, foram pra cima Nossa, foi todo mundo Eu vou ter que ficar né Porque eu tô sangrando aqui Caraca Acabaram de derrotar ali véi Um Uta Raptor Perdemos o Meliante Quer saber? Eu vou ajudar aqui Vamos ver se consigo Opa Quase me pegou Nossa, o problema é que eu tô machucado ainda Ai Caraca Sangrando Esse que é o problema Machucado até nem seria Tanto assim Acho que eu vou deixar Eliminaram mais um do nosso esquadrão Caraca galera Não vai rolar galera Não vai rolar Vambora Vão abandonar aqui Eu tô muito machucado O meu sangramento já acabou E acabei de ver Um Teresinosauro Trucidando O último Uta Raptor Que tinha sobrevivido Aqui ele ó Coitado do carinha véi Aqui ó Se foi E aqui atrás Pelo que eu tô vendo Eliminaram o Teresino ali ó A carcaça dele Foi aquele giganotossauro ali do lado ó Bom Vamos indo aqui Vamos subir E se recuperar né Que é o mais importante Agora tá ficando de noite Então vai dar pra gente Né Conseguir estancar Todos esses ferimentos Acabei de encontrar Um giganotossauro E o cara já Meio que se agachou pra mim Não Mandei ameaça Ah ele mandou amizade Mas eu não confio Esse giga aí Ele parece aquele giga Que a gente tinha encontrado Anteriormente Quando a gente tava seguindo A família de Tiranossauro Rex E ele tá olhando pra mim Muito sério Vou mandar uma ameaça Aqui Aqui é a Blue Cara Vai ser giganotossauro Versus Blue É quase um Dominion Aqui Mandei ameaça Tem algum Uta Tem algum Uta aqui Pra ajudar a gente Vamos mandar grito Opa Tá virado ali Agora 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 Uuuu Olha o giguinho Olha o giguinho Vamos girar Opa Opa Tô confiando muito na minha habilidade Ui Tô muito perto Dá até medo galera Eu tive uma ideia Vamos fazer ele bater a cabeça Na árvore aqui Ó Se liga Tá vindo Aí Beleza Tá de costinha Tá de costinha Uuu Não deu Tá Não deu Já mandei mais uma ameaça aqui É Não vai dar galera Não vai dar não Opa Tô escutando Tiranossauro Rex E outro giga Aqui do lado E o cara ficou com medo Parece Ó Corri aqui E dá uma volta muito grande Aí ó Beleza Ui Nossa Nossa Agora sim Essa passou muito perto mesmo Acabou de brotar o outro giga Que eu tava escutando Agora só falta o Rex E tem um lá embaixo Ih Rapaz Formar aliança Os dois estão vindo pra cima de mim agora Ó Ó Vou girar aqui ó Vamos ver Ó o cara correndo Ó o cara correndo Tá mordendo Eita Nossa Tá vendo Tá vendo Aí deixa eu girar um pouco Opa Aí ó Ó Quase Quase Caraca Passei no meio Ó o Rex Quase que o Rex Me acertou Mandei ameaça já Caraca O Rex e o Giga se aliaram pra me destruir Eu só sou a Blue Cara Fiquem tranquilos Usou essas três aí E aqui tem mais um Giga Ó Tá vindo Ó o Giga Girei Manda amizade pra ele Aí pronto Eita nossa Sério Olha só o que que eu encontrei Chegando aqui no Lago Gêmeos Tem o Espinossauro do outro lado E parece ser um Espinossauro solar Um Sunset Tá ali E Não tem mais nenhum dinossauro vivo aqui em volta Tem algumas carcaças que eu vi ali pro lado Bom Será que o Espinossauro Ó Mandou amizade Eu ia dizer Será que ele ia querer me atacar alguma coisa do tipo Mas não Tá mandando amizade Beleza Vamos correr pra cá E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não Eu vou ter que descansar até porque foi uma longa viagem E eu acabei correndo bastante E agora a gente vai ter que deitar um pouquinho aqui E o Espinossauro lá Ó bem bonito Bem belo Pegando solzinho Ó Se fazendo de salame Eu tenho uma leve impressão que o Espinossauro tá ferido Sério Pelo que parece Eu tô tomando água aqui ó Só pra Se ficar 100% Deu Pronto E ele tá vindo pra cá agora Ih Rapá Será que ele vai querer me pegar? E ele tá ferido mesmo Vamos entrar na água aqui ó Olha ele ferido aqui Caraca Tô passando do lado dele Ele poderia vir pra cima de mim E querer me pegar Caraca Que maneiro galera Sério Olha ele ferido ali Será que eu poderia derrotá-lo? Será que Eu vou tentar Ah Será que eu mordo ele? Ele mandou amizade pra mim Mas ele parou de tomar água Ele tá me observando Deve tá pensando agora Mandar um grunhido pra ele Ih rapaz Ih rapaz Deitou Beleza né Mandou outro grunhido Dei uma coçadinha aqui na Na orelha Peraí Mais uma Beleza Por que que ele tá coçando? Então tem milhares de possibilidades Ele tá mandando um monte de grito aqui Não sei pra quem Será que é pra outros espinossauros? Eu acho que é Olha ele se virou pra mim E aí amigo Ui Veio pra cima Caraca galera Opa tá passando uma nuvem aqui Qual é? Olha ele tá me atacando Olha ele vindo aqui O cara trazendo a noite Junto com ele Que isso É pra lutar Então a gente vai lutar Do nada o cara decide atacar Mas vai ser Vamos ver Girar aqui Aí beleza Opa Opa Vou pular por cima dele Se liga Ai não deu Não deu Calma Ai quase Nossa difícil galera Ficou de coçadinha Agora Mordi 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 Tô colado atrás dele Tô colado Vamos derrubar o meliante Aí ó Beleza Acertei O problema é que ele pode Ah tem uma moçada aqui ó Mandei ameaça Ai me ameaçou Me ameaçou Deu bobeira Rapaz Tá brabo Ah qual é que é Cara Você tinha mandado amizade antes Vamos ver Mandei amizade de novo Aí ó Amigo Eu tive a impressão Que escutei aqui um Uta Não tô vendo nada Ó Mandei mais uma amizade pra ele Se ele querer continuar A gente ataca Vamos ver Desistiu Acho que ele desistiu Ó Desistiu galera Beleza né Ó Mandei mais uma amizade Tá comendo aqui a carcaça Ok Aí mandei mais uma amizade Nossa ele tá muito perto Ah ele mandou amizade de novo Beleza então E é com esse Spinosaur então Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí de deixar seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Espero que você tenha gostado O Spinosaur aí virou nosso brother de novo Acho que deu um ataque de loucura nele E tem um Spinosaur lá na ilha Tem um outro Spino lá Eita nossa Tá cheio de Spino aqui agora Vão vazar Valeu Falou Tchau 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 Tchau